João, falando em onça, João Gimenez. Como é difícil a vida dos animais, principalmente da onça, né? Você vê que no trânsito ela não tem vez, acabou morrendo. E no mato ela tem que brigar pela sobrevivência. Veja essas imagens que nós temos aí da onça sendo encurralada ali por uma família, né? Por uma família de ariranhas. Sabe por que as ariranhas estavam bravas ali? Porque a onça estava em cima do tronco que as ariranhas usam como refeitório. Mandaram a onça para dentro do mato, botaram ela para correr. E as pessoas que estavam em volta ali, vendo a cena, acabaram se divertindo, né? Acharam que a onça ia botar respeito ali, mas ela que foi expulsa do lugar. Com esse gente que é igual uma ariranha, viu, João Gimenez? Vai mexer. Mexe para ver se não vira um bicho. É verdade. Muito bom, vai lá, vem aqui.